Música 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 Olá galera, começando mais um vídeo aqui Galera, quente começar o vídeo. Se inscrevam no canal, deixa o like No Instagram, que está no primeiro link na descrição Segue lá, que eu posto vários spoiler dos vários vídeos, tá ligado? Segue lá, que é nós que estamos vendo roda a vinheta, e agora para mais um vídeo Poo! Música 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 Rapaziada, rodou a vinheta, certo? Tô aqui com o Rafa de novo Todo dia no vídeo, mano Caralho, mano, esse igual Então eu cabia também que tava segurando a luz aí Certo? Porque o carro é escuro Como eu já expliquei Pô, furei meu dedo Apanha a mão aqui Apanha a luz O bagulho tá doendo Mas é isso A gente tá indo lá no Califa Que vai ter show do Talvez do Pedrinho, tá ligado? Se ele for, né, Rafa? É E é isso Vamos gravar pra vocês Vou gravar takes agora Porque acho que lá deve tá muito barulho Não vai dar pra vocês me escutar Então vou gravar vários takes E amanhã a gente vai sair pra outro lugar E tamo junto É nóis, falou E pô, fodeu Dois mil anos depois Vai lá demais Carre agora E vão embora E vão embora E vão embora E vão embora Digo, te adoram Estão devagar aí Peço chamar MC Pedrinho Boa noite a todos Boa noite Boa noite Boa noite Manda Boa noite O que é isso? Rapaziada, eu tô bem com esse rosto. Manzinho, não do manzinho. 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 o o o o o o Por que eu to de minhota?! Tu só me deu moral! Por que eu to de minhota?! Por que eu to de minhota?! Tu só me deu moral! Por que eu to de minhota?! Esse tipo de mil잖아요! Eu vou fazer mim que eu 67% de minhota piranha! Cala a boca porque eu to de minhota! Cala a boca! Ai ai hay! Ai monarchinha! O que precisa islam! Quem souber vai me fumando... zą cozinho... Com ataques e assim ao... Fábio Eu soube galera, chegamos em casa já, vou descansar, que amanhã vou gravar mais um pouquinho pra vocês, a gente vai numa festa E roubaram o celular da Bia, só que a gente achou e vou explicar isso em outro vídeo, tá ligado? Vou passar um spoiler pra vocês aqui, e é nóis, certo? Até amanhã, ou! Dois mil anos depois Eu amo quando você faz a cara Que cara? Assim ó Galera, vamos na festa aqui, ó Vai Estoura? Oi Não, você é doido? Olha quem não vai me servir de ir embora Hehe Não, eu não vou passar pra mim, mas tem que ser feliz, né? Um mosquito, um negócio que tá whoops com ela Vivo de morrer pra mim, por que é show que chão de casa Esqui o que eu vi agora pra mim, é uma diferença que é oZither. Que Deus que eu tenho de brotar no bar, ele tá aqui Só bater de frente, com o motor, a mina pente me deixou presa A mulher seria, ela veio com o sapatinho e pulou Como o brilhão de riru, porra, 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 porra Com o brilhão da gola, bando na rosa, eu não sou martenei Eu acho que o santa vai patrocinar, eu saca da planta, vagabunda, gênio Onde lhe dou o sétimo, quem ainda me puder, que a sessão Vou jogar pra mim, tá fazer o que? Chamar no TV? Acena pra mim lá no meu chat 011 é o DDD, salva lá no zap, chamando isso, nos duas vozes, vai lá e lá Não tem um asked, não tem um asked, eu vou jogar no mesmo Não tem um debate, não tem um debate, não tem um debate, não tem um debate Tô com uma Bellidade, não tem um debate, não tem um debate once E aí déjà já está aqui comerem Música Música Não pode dar xilique, ela se empolga, quer dar o golpe Justo os caras que vivem de morte, olha de piranha não vai Falando em santandela, ele toca o teu zinco da vela O que? Não vai, pode ir com ela, que banca ela Derruma, se então cancela, que eu não vou te dar o pão O que? Não vai, pode ir com ela, que é saca dela Tira meu nome da puta, não vai, não vai Pode ir com ela, que banca ela, que é romance, então cancela O que? Eu não tô ficando louco Olha a caldela, sua tia, meu nome da puta Que essa porra não é louco, cara O que? Não vai, pode ir com ela O que? Não vai, pode ir com ela O moleque da comunidade, que tem dinheiro por toda a cidade Ficou lido e os vincos, na re-tag O que? Não vai, não vai, não vai, não vai Trabalharam o canadre, isso não é me... São 15 anos no dia, o Mr. O东 wayne Eu morro de menino que andava perto de uma moleque São 15 anos, não diz, eu tamo amei Quando tudo começou Tensando em 4 horas assim, ó Começa de noite, ou até de manhã Focó, 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 focó Focó, focó, focó Focó, focó So, focó So, focó So, focó Conçano que a minha vida Conçano que a minha vida Conçano que a minha vida on seu papel da minha vida cancam nada a minha vida O que eu tenho que afinar O que eu tenho que afinar Hoje vai ter putaria Me negar o amor Eu sou algum sonido Se for que eu sinto impedindo Mas não passe um favor Me negar o iPhone Apague meu número Não ligue, mas não volte atrás Não volte atrás não Ai pai Certo rapaziada Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado Deixem o like, se inscrevam no canal Meu Instagram está no primeiro link na descrição Tamo junto, falou, até o próximo vídeo É nóis, tchau